Não tem como não ficar em primeiro, né? Vamos dar um stop aqui que a gente vai no... Fiquei em segundo. Salve, Nintendistas! Bom, pessoal, estamos de volta com o Splatoon 3. Vamos lá, dando umas divertidásimas. Vamos nos divertir aqui, pessoal, no Splatoon 3. Somos o time amarelo contra o time azul. E vamos lá que eu comprei nova arma, hein? Estamos de arma nova, pessoal. Como vocês podem ver, estou usando aqui a NZ85. Acho que é a 85 essa, né? Enfim, estou usando a NZ85, pessoal. Como vocês podem ver no canto superior direito, nós temos aí um especial diferenciadamente diferenciado, né? São as bombinhas, pessoal. Se liga nas bombinhas, ó. Vou chegar lá perto do campo para vocês verem como que é. Eita, nós! Alguém me segura, tem inimigos aqui. Joguei. Taquei minhas bombas. Aqui, galera, as bombinhas. Muito legal! Vai, explode! Aê, explodiram todas! Dá um skate! Ah, matei, mas morri. Puxa vida. E, pessoal, além da minha arma nova que eu comprei, eu também comprei... Quer dizer, eu não comprei, eu já tinha, né? Mas eu adquiri aqui um equipamento novo para gravar vídeos. Então, estamos com equipamentos novos. Então, pessoal, comentem aí embaixo como é que está o áudio, a qualidade da imagem. Comenta como é que está, porque se estiver pior do que estava antes, aí a gente volta para o que estava antes. Se estiver melhor, ótimo, né? Vamos lá, então. Ui! Vamos embora! E me digam se vocês preferem... Eu não sei se tem como eu mudar a câmera aqui no... Porque eu uso o OBS, né? Estou usando o OBS, galera. Nossa, foi sofrido para configurar esse OBS, hein? Mas no OBS a câmera fica quadradinha, tá vendo? Antes era redonda, né? Então, não sei se vocês preferem redonda ou quadrado. Comentem aí embaixo também que eu quero saber, beleza? Vamos derrotar aqui esse inimigo. Ai, meu Deus, tem um sniper! Ui! Vamos lá! E, pessoal? Nossa, pessoal, meu Deus, cara. Mano, como foi difícil configurar esse OBS. Por que é tudo difícil, velho? O negócio parece ser tão simples, mas eu finalmente, depois de muita luta, depois de muitos tutoriais no YouTube, finalmente consegui configurá-lo. E agora se está funcionando que está uma beleza. A única coisa é que eu acho que eu preciso de uma palaca de captura melhor, cara. Porque essa aqui parece que não está dando muito conta do recado, sabe? Aí, para trazer mais qualidade para vocês, quem sabe um dia eu invisto numa melhor, né? É porque, no momento, o dinheiro está pouco, galera. Então, vamos com o que temos, né? Como eu disse meu amigo Fabrito uma vez, quando eu estava querendo criar o canal, eu perguntei para ele, né? Fabrito, o que é preciso para criar um canal? Como é que você faz vídeos, tá? E tal, né? Aí ele, cara, começa. Você tem que começar. Então, pessoal, essa é a dica de hoje. Se você pensa em ser youtuber, em trabalhar com internet, apenas comece, tá? Comece com o que você tem. E dá o seu melhor com o que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, como diria mais o Sérgio Cortella, né? Um grande filósofo contemporâneo aí. Beleza, pessoal? Perdemos, né? Perdemos feiosamente. Mas tudo bem. O que vale é a filosofia de vida que eu trouxe para vocês aqui, né? Caraca, eu botei a ring light e a cara está escura ainda, mano. Espera aí. Será que assim? Será que assim melhora? Não sei se melhora ou piora. Vamos ver, né? Ó, três medalhas de ouro. Pô, se falar que eu fui mal, não é justo. Fiquei em primeiro. Você viu que o time estava ruim quando eu fiquei em primeiro, né? Pessoal, vou cortar para a próxima batalha, beleza? Já volto para vocês. Voltamos! Estamos de volta, pessoal. Vamos lá, então. Turf War. Vamos embora. Somos o time alaranjado, dessa vez. Contra o time ciano, meio azul, meio... Enfim. Essa cor aí, pessoal. Não sei o que está aparecendo no monitor de vocês, né? Vamos lá, então. Pessoal, ó. Mesmo modo, mesmas regras. Estamos em Turf War, beleza? Então, precisamos espalhar tinta pelo território. Esse é o objetivo principal. O objetivo principal não é derrotar inimigos, tá? É espalhar tinta pelo território. Então, se você matou muito e espalhou pouca tinta, é capaz de você perder. Espalhar aqui. Vai acabar minhas tintas aí. Acabou. E, galera, já estamos com um especial novo aqui, hein? Preparadaço. Ai! Derrotei! Derrotei! Vou tacar nossas bombinhas ali. Aqui, derrota! Ah, é o Ipout! Maldito! Ah não, o Ipout foi pra eles, né? Não sei. Vambora! Eu vou tacar uma bombinha ali. Já espalhar nossa tinta aqui. Vamos lá, pessoal. Vou mandar entrar no território deles. Aqui. Maldito! Aqui, aqui! Ai! Ah não, era bomba do meu time, não era? Quero usar uma especial. Carrega logo. Aí, galera! Aê, bombinhas! Ui! Derrota! Derrotei! Nossa, mas eu fiz muito ponto, gente. 1.043 pontos. Não tem como não perder. Quer dizer, não tem como não vencer essa. Bora pular! Ah! Que maldito! Ih, pegou, pessoal! Vamos por aqui. Ah, não! Não! Mas calma, tamo vencendo, tamo vencendo. Finalizou o jogo. Vamos ver. Ah, ganhamos, galera. Aí sim! Conseguimos! 1.121, gente! Não tem como não ficar em primeiro, né? Vamos dar um stop aqui que a gente vai no... Fiquei em segundo. Tudo bem, vai. Vamos... Vamos... Vamos na anarquia agora. Tower Control ou Clan Blitz? Vamos de Clan Blitz? Quero Clan Blitz, pessoal. Ó, então eu vou cortar pra vocês aqui, tá? Já volto pra vocês, pessoal. Estamos de volta! E vamos lá, vamos nos divertir no nosso Clan Blitz. Vamos lá, galera. Clan Blitz! Agora a gente que é o Ciano, meio azulzinho claro aí, compra um alaranjado. Então parece que o jogo virou, não é mesmo? Vamos lá! Booyah! Vamos pegar aqui as Clans. Adoro Clan Blitz, galera. Que saudade que eu tava. Fazia tempo que eu não jogava Clan Blitz. Fazia tempo que eu não jogava Splatoon, na verdade. Porque, pessoal, eu só jogo quando eu vou gravar pra vocês, tá? Raramente eu jogo sem gravar, então... É... O que eu jogo é o que tá mostrando pra vocês aí. Ó, vamos lá, especial. Aê! Especial das bovinhas! Ah, levei uma rolada na cara, mano. Que sacanagem. Opa! Conseguimos! Já abrimos a cesta. Ui! Vamos ver se a gente consegue marcar mais pontos. Vai, 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 vai. Não vai dar. Vou ter que derrotar esse inimigo. Derrotado! Aqui, aqui, aqui. Não, ele morreu! Ai, eu vou morrer. Não, não morri. Tô vivo. Meu Deus, inimigos. Inimigos cabeludos. Toma aí, inimigo. Eu tenho quantas? Ai! Vamos lá! Salvei o time. Isso! Conseguimos! Marcamos pontos! Quer dizer, não marcamos nada, né? Mas a gente abriu. Poxa vida. Opa! Aí sim, jogaram lá, mano. Cadê mais? Cadê mais? Cadê mais? Cadê mais? Pessoal, essa arma é boa, hein? Recomendo. Compre a NCEP 85, pessoal. 85. É 85 essa, né? Sai, tinta! Nossa, eu fiz tudo errado, né? Ih, os dois morreram. Vamos cair aqui. Não! Malditos! Vou ficar defendendo, galera. Vou pegar aqui, porque senão eu deixo ficar ali, galera. Os inimigos podem pegar as clãs e fazer mais pontos, né? Se bem que agora eu joguei tudo fora. Ai, Deus! Não me pega. Ai! Ai! Joga! Morri. Morri. Agora morri. Ah! Mas eu também devia ter sido mais cuidadoso, né? Eu não fui muito cuidadoso, não. Não! Ah! A nossa cesta... Nossa cesta... Nossa! A nossa cesta está protegida, galera. E o time inteiro estava aqui, ou seja, ficou liberado lá para frente. Ótimo! Ah! Faça-me um favor! Eu vou te falar, amigo. Eu vou te falar! Derrota! Derrote! Que sacanagem, galera! Vamos vencer. Será que a gente consegue? Tentar, né? Opa! Inimigos. Ah, mano! Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Caraca, Michelzinho. Pô, Michelzinho não está no BR. Como é que você me faz uma coisa dessas? Ele está aqui? Não. Falta dois, galera. Falta dois. Aqui? Valeu, amigo. Valeu, amigo. Conseguimos! Sucesso! Como diria meu professor Hélio? Sucesso na churrascaria. Grande Hélio. Palavras sábias desse homem. Professor de Física, galera. Aquele cara sabia das coisas, hein? Nossa! Aquele cara sabia. Aquele cara sabia. Matei seis, morri oito. Ou seja, fiquei na negativa aí, né? Vai, uma boa, uma boa. Boa, uma boa, uma boa. Mas, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Ficamos em primeiro. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de avaliar com like ou dislike. Opa, assim, ou dislike. Também não se esqueçam de comentar aqui embaixo como vocês estão achando essa série de Splatoon 3. E não se esqueçam de considerar se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos, tudo bem? Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E valeu, Nintendistas! E valeu, Nintendistas!